Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian e trabalharemos nossa terceira aula de fruticultura com o tema citricultura. Peço a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e na atividade da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a postila e o material complementar disponibilizado para vocês na sala virtual. Vamos começar? A citricultura é um dos principais agronegócios internacionais, sendo o Brasil o líder em produção de frutas cítricas e na exportação de suco concentrado congelado de laranja. O maior peso do agronegócio citrícola no Brasil está na citricultura paulista, que corresponde para 87% da atividade. A exportação de suco de sobreprodutos, que gera recursos na ordem de 1,5 bilhão de dólares, empregando só naquele estado 400 mil pessoas. A citricultura da Bahia ocupa o segundo lugar no cenário nacional. Com uma área de 52 mil hectares, seguida pela de Sergipe, vale ressaltar que há oportunidades em outros estados, como no Rio Grande do Sul, com plantio de laranja para a mesa no semiárido da região nordeste e com diversificação para limões e pomelos na região norte. Com destaque para a região citrícola do Pará, a pesquisa atua nas diferentes áreas do conhecimento, gerando alternativas tecnológicas para o cultivo mais adequado dos cítulos. Com destaque para as novas opções de copas, de portas e cheitos, controle integrado de pragas, doenças e plantas invasoras. E o desenvolvimento de sistemas para produção integrada e orgânica para permitir maior grau de sustentabilidade ao agronegócio dos cítulos. Para a elaboração dessa publicação, a Embrapa, Mandioca e Fruticultura Tropical, empenhou-se em elaborar respostas claras e simples capazes de esclarecer as dúvidas de agricultores e técnicos sobre os diferentes aspectos de produção de cítulos. A elaboração, o lançamento de um novo título que constitui, sem dúvida, um reforço técnico importante para o agronegócio de cítulos e promoverá maior interação dos diversos segmentos da cadeia produtiva dessa cultura. Principais informações e recomendações do cultivo dos cítulos. Nós podemos classificar os cítulos da seguinte forma. A classificação, existe duas classificações do gênero cítulos. A suíngulo, que compreende 16 espécies, e a tanaca, que estabeleceu um sistema mais moderno, incluindo 162 espécies pertencentes à divisão magnolofita, sub-divisão magnolofitina, classe magnolopsida, sub-classe rosidai, ordem safidales, sub-ordem geranimnai, família das rutáceas, a família auranti-odidai, da tribo citreia, sub-tribus citrenai, os outros gêneros da família rutácea, constituem o grupo citrínios verdadeiros, juntamente com o gênero cítulos, por produzirem frutos semelhantes à laranja ou ao limão, apresentando os seguintes gêneros. Então, aí nós temos os gêneros ponsirus, fortunela, microcitrus, eromocitrus, climênia, e os gêneros listados a seguir são mais primitivos. No caso, a severinina, pleinospermium, buclilatus, limonocitrus e esperitusa. Os dois gêneros abaixo são mais evoluídos que os anteriores, é o citrofis e atalântia. Cientificamente, o grupo das laranjas doces é conhecido tanto a laranja pera como a laranja baía, sem sementes. A laranja moro, sanguínea, e a laranja lima, sem acidez, tem o nome científico de citrocinenses. No grupo das tangerinas, os nomes científicos variam de acordo com as variedades. Então, aí nós temos a tangerina, pucã, cravo, ciátum, mexerica do rio, a tangerina satsuma, a tangerina clementia, clementina, o grupo dos limões, o citros limon, e as principais cultivares de limão verdadeiro, que são eureca, o limão siciliano, lisboa, o limão fino. O limão galego, erroneamente denominado de verdadeiro, ou mirim, é uma lima ácida cujo nome científico é citrosaurantifolia. O suíngulo, apesar de ser usualmente denominado de limão taiti, a expressão correta é lima ácida taiti, cujo nome científico é latifolia tanaca. Os nomes científicos dos principais porta-enxerto são limão cravo, limão volcameriano, a tangerina cleópatra e a tangerina suque. Os cítros compreendem um grande grupo de plantas do gênero cítros, outros dos gêneros afins, a fortunela por círus, outro híbrido da família das rutáceas, representado na maioria por laranjas, citrocinenses, as tangerinas, citrociticulata, os cítros deliciosos, os limões, as limas ácidas como o taiti e o galego, e doces, a lima da pérsia. Os citrometiloides, o pomelo, o citroparacidra, citromédica, laranja azeda, as toranjas, são originários principalmente das regiões subtropicais e tropicais do sul e do sudeste da Ásia, incluindo áreas da Austrália e África. Foram levadas para a Europa na época das cruzadas e chegaram ao Brasil trazidos pelos portugueses no século XVI. Suas árvores de porte médio atingem em média 4 metros de altura e a copa é densa de formato normalmente arredondado. As folhas são aromáticas, assim como as flores, pequenas e brancas, muito procuradas pelas abelhas melíferas. E a matéria-prima, da água, da flor, da laranjeira, os frutos são ricos em vitamina C. Possui ainda vitaminas A e do complexo B. Além de sais minerais, principalmente cálcio, potássio, sódio, fósforo e ferro, a produção mundial de citros é de aproximadamente 102 milhões de toneladas por ano. E é oriunda de extensa área cultivada com 7,3 milhões de hectares, que superam em grande parte outras fruteiras tropicais, como subtropicais, como a banana, a maçã, a manga, a pera, o pêssego e o mamão. Os principais fatores climados que influenciam a cítricultura são a temperatura, a radiação solar, a umidade relativa do ar e a pluviosidade. O clima influencia de forma decisiva todas as etapas da cultura, como a adaptação das variedades, o comportamento fenológico, a abertura floral, a curva de maturação, a taxa de crescimento, as características físicas e químicas do fruto, o potencial de produção. A laranjeira e outros cítricos preferem climas com temperaturas entre 23 e 32 graus Celsius e umidade relativa do ar alta, acima de 40 graus. Abaixo de 13 graus, a taxa de fotossíntese diminui, o que acarreta perdas de produtividade. Os frutos produzidos nos climas mais frios, em geral, são mais ácidos e apresentam coloração da casca do suco mais intensa. Nos climas mais quentes, os frutos são mais doces. E qual seria a forma correta, o manejo correto, da gente estar realizando o preparo e a conservação do solo? Os solos, eles devem apresentar as seguintes características e propriedades para ser considerado ideal para o plantio comercial de cílios. Primeiro, tem que ser um solo de textura média, profundidade efetiva de, no mínimo, um metro. E a topografia deve ser plana e suave e pouco ondulada. A ausência de impedimentos à drenagem é muito importante. Algumas propriedades e características do solo podem ser corrigidas e adaptadas a determinada situação, mais facilmente e a menor custo do que outras. A acidez e o nível de nutrientes no solo, problemas frequentes nos palmares de cítro, demandam menos tempo e recursos para sua correção do que os relacionados à declividade da área, a posição na encosta, a profundidade efetiva do solo e a ocorrência de impedimentos para a drenagem. Por essas razões, os aspectos que podem ser fatores de impedimentos à instalação do pomar merecem maior atenção no momento da escolha da área para a sua implantação. Áreas com solos argilosos e declíveis maior que 18% ou com solos arenosos e declíveis maior que 15% não são adequados para as instalações de pomares cítricos, pois a partir dessas declividades os custos das práticas conservacionistas aumentam bastante. Já solos profundos e permeáveis com boa fertilidade e pouco ácidos com pH entre 5 e 6 e com ampla reserva de nutrientes permite maior desenvolvimento das árvores e maior produção de frutos. solos, constitui condições desfavoráveis às plantas, solos pouco profundos e textura muito argilosa que favorece o encharcamento comum nas porções baixas do terreno ou na compactação de camadas superficiais que limitam o desenvolvimento do sistema radicular. Solos arenosos e pedregosos cuja capacidade de retenção da água é baixa é também solos alcalinos, ácidos e salinos também limitam o desenvolvimento das raízes. O plantio de pomares comerciais deve ser planejado com base na avaliação da capacidade de uso da terra para manutenção da sustentabilidade da produtividade. Assim, a sistematização do terreno, a construção de terraços, plantio em nível, construção de canais de drenagem, plantio em camalhões e outras práticas, o uso da irrigação e o manejo da fertilidade do solo, a calagem, a adubação, compõem estratégias para a otimização da citricultura. Em pomares caseiros, o plantio é mais simples e as principais classes de solo onde predomina a citricultura brasileira. Compreendemos os latossolos, os argissolos e os neossolos. Entretanto, observa-se em menos proporções a ocorrência de plantios em alissolos e cambissolos e também em nitossolos. As principais variedades de copas que compreendem a citricultura. As variedades cítricas apresentam ciclos de desenvolvimento que podem variar de 6 a 16 meses entre o florescimento que ocorre para a maioria das variedades na primavera e a maturação dos frutos dependendo da espécie ou variedade e das condições do solo e do clima do local de cultivo. Assim, podemos ser agrupadas de acordo com a principal época de maturação do seu grupo, como precoces, meia estação e tardias. Como, por exemplo, laranja baianinha, precoce, também conhecidos como laranja de umbigo, por apresentar um umbigo no fruto, do lado contrário do pendúculo. Os frutos não apresentam sementes e a casca é bem amarela, a polpa suculenta, o sabor ácido e adocicado. Contém bastante vitamina C. A baianinha tem um fruto menor, a laranja lima, piralima precoce e lima tardia. Tem a casca fina, amarela, esverdeada. De todas as variedades, é considerada sem acidez, sendo por isso indicada para bebês, crianças e idosos. É doce e suculenta, ótima para ser consumida ao natural. A laranja hamley é precoce e ela é de meia estação. O fruto é pequeno, tem casca fina, é cor amarelada, tem baixo teor de suco, pouco açúcares e ligeiramente ácido. Presta-se principalmente para a produção de suco concentrado. As árvores dessa variedade são bastante produtivas. A westin e a rubi é uma laranja de meia estação. Os frutos são bastante esféricos, com casca pouco espessa. A cor da laranja é intensa, com suco bastante saboroso, servindo-se para o consumo ao natural ou industrializado. E a planta é altamente produtiva. A laranja pera é uma laranja de meia estação. Tem um formato mais alongado. Sua casca é lisa, fina e amarela. Sua polpa é suculenta, de sabor adocicado e levemente ácida. E é muito consumida ao natural e bastante utilizada no preparo de sucos. Aí vem as laranjas valência, natal, que é uma laranja mais tardia, apresentam frutos ovalados. A casca é ligeiramente grossa, tem suco de coloração amarelo forte e adocicado. São consumidas em natura e no preparo de suco. Temos aí então a tangerina cravo, que é uma tangerina precoce. Os frutos são bastante saborosos, aromáticos. Apresentam casca de coloração alaranjada, intensa, de tamanho médio. A mexerica do rio é uma variedade precoce. Os frutos são medianos, muito aromáticos, tem casca fina e lisa. São fáceis de descascar e paladar bastante agradável. E a mais consumida é a tangerina poncã, que é uma tangerina de meia estação. É mais popularmente conhecida no mercado. Apresentam frutos grandes, fáceis de descascar, com os gomos, que também se separam facilmente. Tem paladar bastante agradável. A murcote é uma tangerina tardia e um híbrido do cruzamento da tangerina e a laranja. Os frutos são achatados com casca fina e aderente, com bastante sementes e a cor do suco alaranjado intensa, doce e excelente para o consumo em natura e no preparo de suco. A lima ácida tai chi, mais popularmente conhecida como limão, apresenta frutos ligeiramente ovalados, com casca verde intenso, quando consumidos não apresentam sementes e também utilizado na culinária, no preparo de caipirinha e etc. A lima ácida galego possui frutos pequenos arredondados com casca fina e ligeiramente amarela, quando maduro. Apresenta bastante sementes. O suco é excelente para o preparo de temperos, limonadas, torta de limão e caipirinha também. Já o limão siciliano é um fruto ovalado, grande, de casca grossa, amarela, bastante aromático, com acidez agradável, o que torna bastante apreciado na cozinha. Os pomelos são frutos arredondados, grandes, com casca fina e polpo com sabor amargo. É pouco apreciado no Brasil. No exterior é conhecido como grapefruit. Podem ser consumidos como fruta fresca ou no preparo de sucos também. As principais variedades de porta-enchertos que nós conhecemos são o limão cravo e o limão voca-meriano, que apresentam boa adaptação a solos arenosos e ligeiramente ácidos. Tem alta tolerância à seca, boa resistência à gomose de troncos e de raízes, mas são susceptíveis ao declínio dos cítricos e à morte súbita dos cítricos. Induzem maturação precoce dos frutos. O limão voca-meriano é incompatível com a laranja-pera, com a qual forma plantas pouco produtivas e de vida curta. A tangerina, já a tangerina cleópatra, açuque e suecate, apresentam melhor desempenho quando plantadas em solos argilosos. Então, tem média de tolerância à seca, média resistência à gomose de troncos e de raízes, são pouco afetadas pelo declínio e tolerantes à morte súbita dos cítricos. Então, apresentam inconveniente de iniciarem a produção de frutos com um a dois anos, mas tardiamente que as plantas enxertadas com limão cravo e voca-meriano. Os frutos produzidos sobre essas três tangerinas são menores e amadurecem mais tardiamente como os obtidos sobre os demais porta-enchedos. O citromelo suíngulo mostra bom desempenho em solos arenosos e argilosos, possui boa tolerância à seca, alta resistência à gomose de troncos e raízes, favorece a produção de frutos de alta qualidade e é pouco afetado pelo declínio e tolerante à morte súbita dos cítricos. Induz a maturação dos frutos mais tardia que é apresentada pelo limão cravo e é incompatível com a laranja pera e o tangor murcótico, formando plantas poucas produtivas de vida curta. Às vezes, mostra sintomas de incompatibilidade com a laranja baía e a lima da péssia. O trifoliata apresenta melhor performance quando plantado em solos argilosos. Apresenta média tolerância à seca, alta resistência à gomose de tronco e de raízes e é susceptível ao declínio e tolerante à morte súbita dos cítricos. Induz a maduração dos frutos mais tardia que é apresentada pelo limão cravo e é incompatível com a laranja pera e o murcótico. As incompatibilidades que ocorrem entre o citromelo suíngulo e a trifoliata com a laranja pera e a murcótico podem ser contornadas pelo emprego de interenchertos compatíveis com essas cultivares, como, por exemplo, a laranja ramblin, a valência e as tangerinas pocã e mexerica do rio. Falando do plantio, da citricultura em geral, as mudas de cítricos no estado de São Paulo são produzidas por viveiros credenciados, normalmente apresentam haste única, normalmente com 50 centímetros de altura, que precisam de cuidados para a formação das pernadas, que são feitos com seleção de 3 a 4 brotos lançados após o pegamento no campo. Em outros estados, é possível encontrar mudas já formadas para o plantio de pomares comerciais. Depois de preparar o terreno, é realizada a sulcação com aplicação de calcário, fertilizantes e o alinhamento das covas em pomares domésticos. Pode-se abrir covas com 0,4 a 0,4 metros, misturando-se a terra, o calcário e o fertilizante orgânico. As mudas podem ser plantadas alinhadas com um espaçamento de cerca de 7 a 6 metros entre linhas, ou de 5 a 3 metros na linha, ou no espaçamento maiores, utilizados para plantas de grande porte, como o limão e outras variedades vigorosas. A escolha de variedade é feita em função da expectativa de comercialização do produto no mercado, que seja para a indústria ou para o mercado de fruta fresca. São estabelecidos talhões com áreas de até 10 hectares, onde são plantadas uma única combinação de copa e de porta enxerto, o que viabiliza o manejo, os tratos culturais, a colheita. Em chácara, quintais, é possível plantar árvores de diversas variedades para garantir a produção durante o ano inteiro. Não existe uma área mínima para o plantio de um pomar. Uma planta no jardim pode trazer momentos bastante desagradáveis ao produtor, contudo, vale lembrar que quanto maior a área, maiores serão os cuidados e investimentos necessários para se colher bons frutos. O plantio deve ser realizado no início da estação chuvosa, de preferência em dias nublados. Ainda é possível fazer o plantio o ano todo, dependendo do tamanho do pomar a ser plantado e a possibilidade para fazer uma rega das mudas. Os tratos culturais são muitos. Nos primeiros dois anos, após o plantio das mudas, ocorrem brotações, então, abaixo da bifurcação da copa e na região do porta enxerto. Então, essas devem ser eliminadas manualmente. Assim que aparecerem, são retirados também os ramos mortos ou doentes e mal dispostos nas árvores adultas. Para o bom desenvolvimento dos pomares, é necessária a avaliação da fertilidade do solo e a nutrição das plantas, por meio de análise periódica de amostras de solo, de folhas e o registro de níveis de produtividade. O manejo da calagem e adubação daqueles comerciais é estabelecido com o conhecimento do histórico dessas informações. O Instituto Agronômico dispõe de publicações, boletins técnicos, recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo e para os demais estados, e livros que falam das culturas da lima ácida, dos cítrus, com recomendações detalhadas para laranja, tangerinas, lima ácida, limões, para pomares caseiros. A adubação pode ser feita de várias formas. Então, nós devemos seguir essas recomendações. Os fertilizantes minerais, tipo NPK 10, 10, 10, ou os orgânicos, tipo esterco, curtidos, devem ser ainda realizadas durante a primavera e o verão. As doses variam bastante com a idade das plantas e a produção dos frutos, bem como as formulações encontradas no comércio, pode-se aplicar três a quatro vezes no período indicado para as plantas pequenas, de 200 a 400 gramas por planta, parcelamento da fórmula 10, 10, 10, ou quantidade equivalente de outro fertilizante para plantas adultas. Utilize-se de 500 a 1 quilo e espalhar o fertilizante ao redor da planta para evitar a concentração do produto na superfície do solo e queima das raízes e folhas. É interessante aplicar parte do fertilizante mineral na forma orgânica. Ainda, a cada dois ou três anos, aplicar cerca de 200 gramas de calcário por planta para corrigir a acidez do solo e fornecer os nutrientes cálcio e magnésio. O controle do mato deve ser feito com o uso de herbicidas e roçadeiras para reduzir a competição entre espécies pelo uso da água e de nutrientes e os possíveis prejuízos na produção de frutos. Aumentar os nichos de ocorrência de inimigos naturais, de pragas e doenças e melhorar a conservação do solo. O plantio de uma cultura intercalar é recomendado desde que sejam seguidos critérios, tais como o porte baixo das espécies escolhidas, manutenção de 1 a 1,5 metros livre de cada lado da planta cítrica e eficiência no controle fitossanitário de ambas as espécies, compatibilidade no emprego do defensivo. Alguns exemplos de cultivos intercalares podem ser dados, por exemplo, milho de pipoca, quiabo, berinjela, abacaxi, mamão, que podem apresentar interesse econômico ou adobação verde, como labilabe, guandu, crotalária, mucuna, anã, que apresentam retorno indireto pelos benefícios trazidos ao solo. As tangerinas normalmente requerem o desbaste ou raleio de frutos jovens até 3 centímetros de âmbito para garantir o bom desenvolvimento da planta e a qualidade dos frutos. Quanto às pragas e doenças, as laranjeiras e outros sítios são atacados por ácaros, coxonilhas e coleobrocas, besouros que perfuram o tronco e ramos, pulgões, mosca das frutas, lagartas, coxonilhas e também formigas. As doenças mais comuns são as causadas por fungos, averrugose, lesões nas folhas e brotos, a gomose afeta os ramos, raízes e caules, a melanose, que dá lesão nos frutos, folhas e ramos, a rubelose, nos ramos e troncos, mancha preta nos frutos, e bactérias, como o cancro cítrico, que ataca folhas, ramos e frutos, clorose variegata dos cítrios, que ataca folhas e frutos, e o grine, o huanglambing, o HLB. O cancro cítrico e o HLB são as doenças denominadas quarentenárias, são as doenças A2, e por força de lei, essas plantas infectadas devem ser arrancadas dos pomares, inclusive dos pomares domésticos. A manutenção do pomar em um bom estado fitossanitário requer a vigilância sistemática e efetiva ao aparecimento de problemas. Então, assim, amostragens ou inspeções periódicas, semanais ou quizenais devem ser efetuadas nas plantas para a detecção de qualquer praga no início do seu ataque. Assim, diagnosticado o problema, recomenda-se buscar orientação técnica para a tomada de medidas de controle. No caso de doenças, a prevenção é a forma mais utilizada de controle, devendo também ser orientada por um técnico. Existem no comércio diversos produtos agroquímicos defensivos, cada qual com especificidade de controle, seletividade a inimigos naturais e a toxicidade ao aplicador e ao consumidor. A escolha correta do defensivo é importante no sucesso da pulverização. Assim, nós vamos ter uma boa colheita. A colheita, a evolução da maturação das frutas cítricas para após a colheita, por isso, é conveniente esperar até que as laranjas estejam maduras para que a colheita, quando os frutos tendem a ser mais doces e menos ácidos. A laranjeira e outras variedades começam a produzir no terceiro ano, se forem reunidas as condições ideais de clima e solo. A produção de frutos aumenta até o décimo ano, quando as árvores são consideradas adultas, produzem bem até o vigésimo ano. A safra é anual e dura para cada variedade entre dois a quatro meses e a produção média de árvores fica em torno de 100 quilos. E é preciso ter cuidado durante a colheita. Quando o fruto é derrubado no chão, podem ocorrer pequenas lesões e ferimentos provocados pelo contato com o grão de terra ou areia. Ou, mesmo quando microscópicos, esses ferimentos podem facilitar a entrada de fungos e bactérias que causarão o apodrecimento precoce do fruto. Bom, meus caros alunos, mais uma vez, nós chegamos ao final da nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vemos aqui hoje. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns, postar as suas dúvidas nesses fóruns. Nessa terceira aula, aprendemos um pouco sobre as culturas cítricas. Não se esqueçam dos estudos da pochila. Leiam também o nosso material complementar, pois precisaremos deste conteúdo para as nossas avaliações. Então, por enquanto é só. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.